Muito obrigado por sintonizar BAM TV, a TV da Música Eletrônica. Hoje nós programamos aqui um showcase de uma das casas mais importantes de São Paulo. Você deve saber que foi Sound Factory. E se não conheceu, se não conheceu, a gente vai poder bater um pouquinho aqui, um papo. A gente vai trocar uma ideia sobre como surgiu a casa, a ideia, o projeto, os DJs que passaram por lá, claro. O primeiro cara que eu quero chamar aqui, posso chamar o anfitrião aí da parada? Vamos chamar aqui o anfitrião, por gentileza. Vamos chamar aqui o nosso querido Osvaldo. Aqui a gente não vai ouvir o áudio, mas o cara tá modulando lá, tá modulando. Maravilha, maravilha. Puta aqui. Osvaldão, seguinte. E aí, Bannins, vamos lá. O Osvaldo já existe faz tempo, agora o Moby Dick saiu de onde? O que rolou? Vem pra cá, essa câmera aqui. O que rolou? Cara, a Moby Dick, na verdade, foi coisa da Luana, do Julião. É verdade. Coisa desses caras aí. A Luana era louca pra botar apelido, né? E esses apelidos dela pegavam, rapaz. Pegavam. Eu era já meio gordinho, barriguinha saliente, né? Acabou ficando esse Moby Dick aí. Deixa eu perguntar um negócio. Você, o Osvaldo, pra quem não sabe, pra quem não sabe, pra quem tá assistindo agora e não sabe, o Osvaldo foi o grande incentivador desse mercado, exatamente porque ele que era o proprietário lá da Sound Factory e tinha sociedade com um cara gringo e tal, né? Era uma pegada bem bacana, não é isso? Legal. É, na época nós compramos a antiga show business, né? Isso. Que foi também uma casa antológica ali na Penha, Massa Rara, que fez muito sucesso. Acho que pro ano 70 pra 80, né? E eu e o Roberto Calegari compramos a show business falida em 1992. Show business que, inclusive, teve um campeonato de DJ e teve um cara que ganhou. Você lembra dele, não? É, foi nesse campeonato que eu conheci. Caralho, cabelinho duro, magrelo, pacareteiro. Essa personalidade aí. Um dos nossos tops DJs aqui do Brasil, hein? Põe nesse... Quem, 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 quem? Ali, ali, aquela câmera lá, Marquinha, aquela lá, aquela lá, aquela lá. Ok, peraí que o microfone tá aberto, não? É foda, fala com o DJ, os caras põem o microfone na boca aí, pô. Peraí, pô. Ultimo, ultimo. Agora a gente tá bem, tá bem, tá bem. Esse cara tá bem na fita. Formol, não é, velho? O Elia usa formol, velho. O Elia tá... O Elia, Rogerinho. Então, esses aí são os caras que tomam formol, né? Eles estão no grupo do Supla também, né? É o Supla, o Elia, o Rogerinho. Tô bem. Você é uma Copa menos que eu. Eu sou uma Copa menos, é verdade. E aquele rapaz ali ganhou o campeonato da Show Business, né, Marquinha? Como é que foi essa história? Conta pra gente aí, vai. Você já curtia lá? Qual que foi o rolê? Como é que você descobriu no campeonato? Não, não, eu não curtia lá, não. Eu ia na contramão. Contramão? Eu ia na contramão. É, eu ia lá ver o... Mas você era da área, Cangaíbele. É, eu era da área, né? Eu era da área, mas ali, por exemplo, tocava lá o Betinho, né? Betinho, é, Betinho. E naquela época... E o Betão. E o Betão. Qual que é o Betinho? Peraí, tem vários Betinhos. É, tem o Betinho que depois foi tocar lá no Abrigo Nuclear. Exatamente, esse mesmo. E o Alemãozinho. E o Alemãozinho, e depois... E aí, tocava o Beto. E naquela época, a contramão era o clube, porque o Guedes estava... Praticamente, era o melhor DJ da época. E todo mundo ia lá ver o Guedes, né? Com certeza. Nessa época, o Ilia já tocava, já tocava o Beto e o Baia já, né? Já? É, velho, é, velho. O Ilia vai participar do Bater do Prato aqui, final de novembro, ele vai trocar umas ideias. Ele tem que falar que ele me deu dois discos importantes. Quer dizer, ele me deu o Luca Head do Dani Tenaglia. Ah, é? Esse é de aniversário, tá lá em casa. Puta, ele tava procurando aqui esses dias, né? E aí, é, o Luca Head, ele me deu. É Tune, não é, Oswaldo? É Tune. É Tune. E ele me deu um disco, uma vez eu fui lá onde ele trabalhava, lá com o Tom, lá, e tinha um Saint-Germain lá, Rose Hood. Aí eu peguei, eu cheguei, putz, esse disco é demais. Ah, leva isso aí, isso aí não vale nada. Eu falei, tá bom. Peguei, botei o disco, botei o disco embaixo do braço. Me deu o disco, me deu os dois discos. Me deu os dois discos, bicho, tô falando que o cara tomou formol, vocês não acreditam. É, o cara não lembra. Mas o campeonato foi super importante, era... Quem que participou, você lembra? Ah, participou o William, participou o Chapolin, que eles faziam alguns eventos... O William é o Wilinha? O Wilinha não, o Wilinha participou do episódio 1, que eu também participei lá, mas aí eu tive que sair no meio do campeonato pra ir tocar. Você participou de todos esses campeonatos, né? Eu participei, eu participou, eu queria ser DJ, né? Não, mas esse campeonato foi... O contato que eu tive com o Mark foi por... O Beto comprava muito disco na Discom Mania. Ele era um dos clientes top. É verdade. Ali, mais ou menos 90% do arquivo dele foi eu que vendi pra ele na época. Pode crer. Aí, ele humildemente veio um dia, eu vou fazer um campeão de DJ, e você me ajuda, patrocínia, me dá uns discos, um fone, um mixer. E você já conhecia o Marquinho? Não. Não. Não conhecia. Não conhecia. Aí eu conheci ele mesmo tocando lá. Ah, lá no campeonato. É, lá no campeonato. E tinham fases ou qual é que era? Só no Brumidinho? Não, tinha as fases lá. Eu lembro de todas as fases que eu competi. Eu lembro o que eu toquei. Eu lembro dos splicings que eu toquei no Snap, tocando com o Snap. Eu fiz um loop no Funk Drama com splicing, a agulha batia no disco e voltava. Olha só. Coisa que... Criatividade, coisa que não existe hoje. Eu lembro. E tocava em cima do Metronix, Got to Have Your Love. Tinha disco da Rap Soda? A gente não gosta dessa música. Tinha disco da Rap Soda ou não? Eu ganhei o campeonato com dois discos do Rap Soda. Foi o que eu levei pra tocar. O Robson Braga veio aqui e falou, porra, o Mark ganhou o campeonato com dois discos da Rap Soda. Eu levei, eu cheguei lá, tava todo mundo com um pacote de disco, eu levei dois discos do Rap Soda pra tocar na final. Show de bola, show de bola. E toquei, eu fiz um... Então é o seguinte, nós estamos falando de show business, ou seja, antes, é antes da Sound Factory. E importante também, continuando nessa final, os jurados eram eu, o meu irmão, o Marzelo, o menino, o boy Brown, o boy Brown, era todo mundo que trabalhava na descomodinha. E o Sidney. E o Sidney, é, o Raider, do Raider. Ou seja... Eu não lembro, ele tava na Brown, menina. Então vamos lá. Esse foi o pontapé inicial pra você chamar esse cara pra tocar lá. Que eu conheci ele. Que eu me conheci. Foi o primeiro contato. Foi na final e não teve jeito. Ele foi o melhor mesmo. Ele ganhou o campeonato, levou todos os brindes, camiseta. Aí, se eu não me engano... Só detalhe, os discos não eram bons, não, os 10 singles importados. Tava esperando os discos tunasso lá. Ah, era os encalhe, né? Tem o Happy Weekend do SMC, tinha lá. Tinha o Real Mini Vanille, que eram os originários. Meu Deus do céu. Não, os discos eram tranqueiros mesmo, não tinha jeito. Era pra ver se você tinha criatividade, né? Foi bom que eu comecei a aprender ali, comecei a aprender como funcionavam as coisas. Começamos a aprender. Aí é o seguinte, depois de quanto tempo a Chubis morreu e aí veio o Sound Factory? Demorou muito tempo, não? Vem mais pra cá, por favor. Que ano que foi o campeonato, Mark? O campeonato foi... Eu acredito que o campeonato foi em 91. Não, foi antes. Porque você depois fez um estágio lá, você tocou com o Beto. E aí o Beto tinha uns ciúmes daquela... Da casa lá, você tava arrebentando. E aí ele botou você pra correr de lá, né? Me botou pra correr lá e colocou Mamata pra tocar no meu lugar. DJ Mamata. Ei, Beto. Mas você não começou a tocar na Chubis, então? Você não passou a tocar, você só ganhou o campeonato... Ganhou o campeonato e você tocava no clube. É, ele tocou no clube. Basicamente a única diferença que era é que a cabine era lá do outro lado. Basicamente é isso. O som era aquela caralhada de alto-falante na frente, lembra? É, exatamente. Tinha alto-falante pra cara. Senta ali, senta ali, você põe o microfone. Será que tá rolando? Tinha um montão de microfone. Só que quando foi a sound aí tirou aquilo. É, aí eu comprei a Show Business em 92. Foi em 92, foi em 92. Mas foi no começo, né, de 92? Mas o negócio lá tava triste, viu? Rapaz do céu, a casa tava queimada mais do que carvão. Você não conseguia fazer uma... E eu tava do lado, veja a minha situação. Tinha contramão, tinha toco, tinha overnight. E tinha domingueiro que vocês faziam lá da Wally, que era bombada, meu. Não sobrava nada. E tinha também a festa do Maradona lá também, lá. E tinha a festa do Maradona lá. É verdade, é verdade. Tava difícil, eu falei, que encrenca que eu entrei. E precisava criar alguma coisa diferenciada. A minha sorte é que esses quatro medalhões aqui, eles faziam a mesma coisa. Era aquele flash house lá, aquelas músicas italianas. Só mudava as caras de uma casa pra outra, né? Verdade, verdade. E essa época eu tava viajando direto. Eu viajava uma vez por mês, eu ia buscar os discos pra Discomania. E quando eu tava lá, eu ia nos clubes lá fora, né? E já tava vendo uma tendência musical diferente do que tava rolando aqui. Na época da showbiz eu toquei, ela foi uns sete, quase um ano, uns dez meses. Pra fazer tudo? É, aí eu trouxe na época, quando eu assumi, eu trouxe o... Eu trouxe o Julião, Julião que já vinha, que já trabalhava comigo. Tinha o cabelo comprido. Já trabalhava na Discomania. Já tinha tocado comigo numa outra casa lá na Walk Night. E era meu parceiro. Trouxe ele comigo e trouxe aquele... O Maurão, parece que ele já faleceu, né? Grande Maurão. O Maurão da Ponta. O Maurão da Ponta. E eu trouxe ele, porque ele era... Ele falava bem no microfone e tal. E foi aquela coisa, Julião e Maurão. E eu sempre, pra não perder, pra não perder a mão, eu fazia o comecinho. Eu queria estar... Peraí, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ouvi dizer, não sei se foi Julião, se foi Mark, não sei quem foi. A casa era pra abrir mais ou menos na proposta que era ali na área mesmo, mas lá na frente tinha uma galera que tava vestida muito diferente, tinha uma galera que tava muito assim, peraí, essa galera aqui dá pra fazer um trampo diferente, foi isso mesmo? Ou vocês já estavam predestinados a vir daquela forma? Porque o que eu... Eu não sei se foi o Marcos, se foi o Julião que me falou, bicho, a gente ia abrir aqui pra tocar os MC Jack da vida normal lá. Não, não, não. Depois viu que era uma galera alternativa. Não, 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 não. Na verdade, o que que aconteceu? O Julião teve um atrito lá com o Osvaldo e ele saiu, acho que ele foi tocar em outro clube, alguma coisa. Mas na inauguração? Não, 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 esquece. Isso era na show business. Isso era na show business. Não, um certo dia, foi bom você ter tocado nisso aí, o Maurão e o seu Julião, eles brigaram, brigaram, brigaram lá entre eles lá e chegou um dia que os dois não foram. E aí eu apareci lá. É isso. Eu do nada, eu apareci lá. Depois que a gente assumiu, o Marquinhos quase todo domingo ia lá. E aí, e aí, vai ter gente pra mim? Não sei o que. Boa, boa. Como é que é? Eu falei, calma, calma, eu tô com os meninos aí, calma que vai chegar a sua... Aí, e chegou. O Maurão brigou com o Julião, o Julião também já tinha brigado comigo, aquela treta toda. Só sei que tinha que fazer a festa, num sábado não apareceu nenhum dos dois. Caralho, velho. Aí eu toquei o sábado todinho sozinho. Aí no domingo ele apareceu. E aí? Com skate. Com skate de skate. De skate. De skate. De skate. E aí, negão, o que tá acontecendo aí? Cadê os caras? Falei, agora é você. É mesmo? Ah, eu vou pegar... E aqueles discos, aqueles lá, alternate, que o Julião já tava infiltrando isso aí. Julião já tava infiltrando os prods, os alternate. Estão ligando aqui pra ele a lista VIP da sound. Aí, ó. É, lista VIP, que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Puta, berinjela, Deus ligando. Puta, que barulho. Ô, berinjela, estamos no ar. Estamos no ar. Eu vi o berinjela um tempo depois. E aí? Puta, que barulho. Ô, berinjela. O cara é insistente, berinjela. Insistente. Aí, aí ele falou, cadê os discos? Cadê os discos? Aí ele já foi pra cá, cheguei aquele jeito dele. Aqueles discos não tá aqui. Aqueles discos não tá aqui. Aí eu tenho. Ah, eu vou buscar, eu vou buscar. Me dá o dinheiro da condução aí. Dá o dinheiro da condução aí. Aí coloquei o dinheiro no bolso. Fui com isso que a gente peguei no busão, na... Aí ele já tinha os discos na casa dele. Já tinha tudo. Já tinha tudo. Aí foi quando ele veio no show business. Sim, era show business. Era show business, ele já tinha comprado. Sabia disso, Ilia? Dessa história? Dessa história? Não sabia. E as Américas, sabia disso? Não. O IES acompanhou a gente desde o começo lá. Porque o IES acompanhou desde o começo, que ele era o manutenção lá. Ele e o manezinho. Ele e o manezinho. Ele era o manutenção, mais conhecido como merenda. Olha aí. Merenda. Mas você vê ele magrinho assim, mas essa criança come, meu. E comia o manutenção, mas a gente passava a meia, ah, tô com fome, quero comer mais. Foi lá que eu conheci o IES Américas. Muito bem. Então aí ainda era show business. Ainda show business. E você já tava nessa linha já do alternate? Já, já. Porque eu ia lá comprar os discos lá e eu sempre gostei de tocar lá do H. Procede porque vocês já trabalharam antes da ação. E aí, como é que foi? Puta, vamos fechar pra gente abrir uma outra parada. É, já. O... Já vi o projeto de se mudar. Porque, como eu te falei, tava muito queimado lá. A gente tentou melhorar um pouco, mas não foi o suficiente. E aí, até então, que apareceu a ideia. Vamos mudar. Apareceu mais um investidor lá. E montamos a sound. Aí já no finalzinho, nas últimas de show business, o Julião, muito malandro, já sabendo que ia mudar o esquema, ele começou a voltar. Pô, eu amo aquele cara. Eu não ia falar não pra ele nunca, né? Vem, Julião, vamos de volta. E aí já... Aí foi quando nós inauguramos, né? Foi você, foi você e o Julião. Eu e o Julião. Aí que veio... E olha que estourou um cano e todo mundo dançando com água, mamando até o que é canhado. Na inauguração, rapaz. E ninguém saía da pista. Ninguém saía da pista. Ninguém saía da pista. Foi incrível, foi incrível. Todo mundo enlouquecido, ninguém saía da pista. E a gente só tocando as músicas lá. Eu lembro até hoje, isso foi em março de 1993. Eu não sei exatamente o dia. Depois do dia 20 ali, 24, 25. 25, 27... Não, Minto, a primeira inauguração não abriu. É, abriu. Como assim, cara? Ele faz essa ainda. Eu cheguei lá com os discos. Como assim? E o clube todo ansioso. Não vai abrir. A rua lotada de gente. O clube não ficou pronto. Era impossível abrir daquele jeito. Não é novidade. O som não estava ligado. Estava um monte de coisa pendurada lá para colocar ainda. Caralho, velho. Foi impossível que voltar. E abriu na semana da frente. Parece que veio o dobro de gente. Incrível. É, porque a rua ali parava. Estava numa expectativa. Estava numa expectativa muito boa. E o engraçado é que tinha mais gente da... Pelo que a gente notava, tinha mais gente da Zona Sul, Oeste... Do que da Zona Leste. Do que da Zona Leste. Exatamente. Tinha mais gente da galera de outros lugares. E aí, quando abriu a porta, aí o Oswaldo começou com os House Garage. E a gente... E não tinha para a gente, porque o Oswaldo viajava. Então a gente tinha todos os discos na frente de todo mundo. A gente que lançou Robin S, lançamos Nightcrawlers, Push the Feeling On. Os clássicos aí que hoje toca nas festinhas aí da galera. Master's That Work, I Can't Get No Sleep. Que hoje todo mundo toca, acha que é novidade. Isso aí foi todo o DJ de Drum and Bass e DJ de música de doido que lançou. É muito engraçado. E um detalhe muito importante, né? Foi também o primeiro clube que passou a influenciar esse tipo de música na rádio. Exatamente. Porque assim, tinha lá os bebês tratados, mas os caras tocavam trivial. A sound veio para realmente inovar e transformar. Na verdade, foi um processo natural. Na verdade, o que a gente... Porque o Oswaldo viajava. Eu, puta, eu queria saber o que era novo. Eu queria saber o que estava acontecendo lá fora. Eu sempre fui um cara sedento de informação. E o Julião já estava no meio. Porque o Julião já era colado com os caras, com o Marquinhos MS, com o Renato Lopes. Então, o Julião já vinha me dando informação. Já tinha a informação do Oswaldo. Cara, eu só ia lá e pau. E o Julião, ele tinha um feeling muito profundado para esse estilo. Eu pedi para o Julião aqui o telefone. Você tem o telefone dele para a gente ligar aqui? Porque nem o telefone ele me passa. Ele está aqui no chat. Não, ele passou para mim. Ele passou... Foi o telefone. Ele estava na balada. Foi a festa dele ontem. Foi a festa dele ontem na Louca. Eu falei com ele hoje isso. Ele está... Ah, bicho, o problema é de você. Vocês querem ser DJ e não querem parar? Exatamente. Eu falei... Olha, o negócio é o seguinte. Eu tenho oito minutos para ficar aqui que eu tenho que fazer um programa de rádio ao vivo. Não, não. As coisas foram, como o Marquinhos falou, foram um processo... Natural mesmo. E rápido. Porque nós inauguramos a Sound em 93 março. Em abril nós já estávamos na metrô FM. E nem imaginávamos que isso poderia acontecer. Do dia para a noite eu... O Armando Martins, eu vendia muito disco para ele, que ele tinha as equipes. E aí assumiu a direção da rádio. Circuit Power. É. Ele assumiu a direção da metrô e me convidou para ajudar ele. Queria falar com ele. Eu fui lá na rádio conversar com ele e saí dele lá com o programa na mão. Aí o boom foi formado. Aí foi formado e a gente tocava tudo que era coisa estranha. Tudo estranho. Eu e o Oswaldo começávamos o programa light, bacana, tocava... O programa era bonito e tal. Aí depois quando entrava eu e o Julião, a gente tocava gaba, música de 200 BPM. Aí a gente já estava... A gente já estava muito além. A gente já estava além já. Vamos lá. Aí é o seguinte. Julião, vê se vai conseguir sair no ar aí, porque vamos ter que fazer essa gamba aqui. Julião, dá um alô aí. Alô. Dá para ser? Beleza. Dá para ser. Julião, que os caras estão falando aqui, procede a verdade ou não? Agora chegou a hora da verdade, Julião. Por favor, confirme ou desmenda na cara larga. Eu sou o Oswaldo é muito truqueira. Vamos lá. Vamos falar tudo a verdade? Hã? Vamos falar a verdade? Por favor. Na verdade, a gente deu o pontapé inicial na cena eletrônica underground na Zona Leste. Eu tenho orgulho de falar isso em parceria com o meu amigo Mark, com você também, com o Oswaldo. Mas a gente encarou a missão de levar música boa e de qualidade para a periferia. Na Zona Leste. Preferiu caramba, Zona Leste. Pode crer, pode crer. Ô, Julião, os caras estão aqui elogiando para caramba devido a sua influência e tal, 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 mas como nós temos um tempo pequeno aqui para o Mark, que tem que ir para 97 fazer lá o terremoto dele, eu queria que vocês agora aqui, por favor, vocês nem estavam esperando isso, eu queria que você deixasse um depoimento para o senhor Mark, acerca dessa pessoa dele, do profissional que ele é, e ele também vai falar de você para ele ir embora aqui, para ele parar de encher o saco aqui, que ele tem que fazer o programa dele. Quem está enchendo o saco aqui sou eu. Falar do Mark, para mim, ao mesmo tempo, é foda, tá ligado? Porque a gente começou, meu, é um grande profissional, é um cara que eu sou fã, me orgulho de ter trabalhado com ele, de dividir a cabine com ele, tocar música boa era a nossa meta, era o nosso foco e até hoje é o nosso foco, você entendeu? O que eu só tenho que falar desse cara é que, meu, eu amo ele, o cara é foda e pão aí. É isso aí, hoje não tem que falar mais nada. E hoje vai ter a festa, que inclusive você faz a abertura, que você não trouxe as vinhetas aqui, viu, viado? Não trouxe porra nenhuma aqui para a gente, filho da porra. Ele vai, ele vai, né? Ele vai. Mas você vai na festa, né? Você vai na festa? Você vai na festa? Ah, claro, ó, é que nem negócio de rádio, lembra? Abaixa o seu volume. Então é o seguinte, o Julião não trouxe as aberturas e os cambau, mas vai fazer a abertura e depois vem Marque na sequência. Então nós estamos fodidos lá na pista lá de baixo, Ilia. Mas tudo bem, não tem problema. Não, vai estar cheio, vai estar cheio, vai estar cheio. Estou fodido. É de para a bagaça que o negócio vai se trombar hoje, ó. É isso aí, é isso aí. É uma covete, porra. E aí, Marque, vamos lá. Agora eu quero que você, antes de fazer um depoimento aqui saudável, eu quero que você fale dos quebra-pau que vocês tinham, porque vocês tinham que tocar, você falava que você queria tocar alguma música, o Julião falou que queria, aí vocês iam lá brigar para o pessoal, ó, eu que vou tocar. Nossa, eu vou tocar isso, só ia girar, isso, era... É verdade, né? É, negócio de música para tocar ali. Não teve esse problema, gente. Ó, o Julião falou que vocês nunca tiveram esse problema. Olha, eu vou ser muito franco, o Oswaldo está falando que a gente quebrava o pau, mas a gente nunca quebrou o pau com o negócio de música. Nós só me inscreveram, ele que queria tocar. Ele nem sabia, é muito louco, porque... Ele chegava lá, ele tocava na nossa frente ainda, essa é a verdade. Porque o que acontece? O Oswaldo fazia o começo da festa, e às vezes, aí eu e o Julião revezava. Um dia eu abria, e no outro dia, e quando era no outro sábado, o Julião abria. A matinê, o Julião, às vezes, fazia, outras vezes ele ia lá para o Hells lá, viu? Aí sobrava meio para mim lá, né, viu? Como você não gostava de tocar, né? Eu não gostava de tocar, eu queria tocar. E o Julião ia lá para o Hells lá, que o Julião ia ver as novidades e tal. Ia ver aqui que o Mau Mau, a galera também estava tocando. Deixa eu ver se a gente ouve. Agora sim, agora sim. Então, acho que, assim, a gente nunca teve, assim, um quebra-pau para tocar música. A gente era, assim, que nem o Julião foi o primeiro cara que tocou o Prodigy Out of Space. Não fui nem, não fui eu. Ele foi o cara que tocou o Out of Space, foi o primeiro. E ele fez a música. E isso que é muito legal. Mas como é que era você um com o outro? Tipo, quando você tocava uma música e ele não conhecia e vice-versa? E aí, na hora, você falava, o que é isso? Ou, tipo, mostrava antes? Não, a gente mostrava antes. Às vezes tinha surpresa, eu tocava uma puta negra, o que é isso? Quando chegava de viagem e vinha aquele lote lá, eles iam escolhendo. A gente escolhia lá. Eles escolhiam lá, tiravam o que não servia, o que servia. E aí, o Julião, que eu lembro, quando ele encasquetava com uma música, ele tocava ela uma, duas vezes. Na terceira semana da abertura, já era hit. Já era hit. Já tava caindo o teto lá e todo mundo... Julião, assim, uma música... Ele cansou de fazer isso, o Julião. O Julião tocava, por exemplo, o Xeropendance, o The Green Man. Eu tenho um problema com música. Quando eu gosto, tipo assim, eu toco uma vez, vai dançar um, toco duas vezes, vou dançar três, toco quatro. E isso a gente faz. Eu faço até hoje. Eu toco, às vezes, quatro vezes a mesma música no mesmo live. Pra pegar o bicho. Pra fazer a música virar. Mas, por exemplo, o Julião, ele estourou, por exemplo, como se fosse hoje. Que chegou o disco da Excel, tinha chegado o disco da Excel, que era Breakbeat Hardcore, tava estourado lá. E ele tocava o Xeropendance, que era a segunda faixa. E eu tocava o Tronic House, que era o Kevin Sons, que era a terceira faixa. Então, eu tava tentando estourar. A última faixa, a gente tentando estourar do meio. E, no final, a gente estourava as duas. E aí não tinha pra ninguém. O mais legal disso é que o Julião vinha bem nessa parte do feeling e o Mark vinha na parte técnica. Aí ele vinha com aquelas mixagens, meu. E, meu, até arrepia. Era diferenciada a mixagem dele. Aí ainda era. É, é diferenciada. Não é a mesma coisa. Não é o tradicional. E ele vinha pegando a música numa parte assim que o povo vibrava. A casa caía. Então, aí juntou esses dois caras na mesma cabine. Fudeu. E vinha um monte de gente me enchendo as paciências. Oswaldo, eu quero tocar aí. Como eu poderia tirar esses dois caras de lá da cabine? Impossível. Impossível. Até o Baurão voltou. Porra, e agora? A casa tava cheia, bonita. Aquela mulherada. Todo mundo quer tocar, né? Mulherada e mulheradas também. Mas como eu vou tocar? Foi muita gente. Foi muita gente me enchendo as paciências. Eu vou tocar? Não tem espaço. As únicas mulheres boas que entraram na sauna, todos os DJs catavam. Porque é o que sobrava, né? Porque o resto era nada. Caralho, você ia no nubar, o cara tá servindo, o outro tá fazendo uma gulosa. Isso era foda. Era muito foda. Ó, o que eu vou falar? Que você tem que ir pra rádio. Tenho que ir pra rádio. 20 anos depois, 20 anos depois, a porra regrediu. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de dois caras que brigavam pra tocar música boa. Hoje nós temos briga pra tocar música ruim, caralho. Puta que carilho, velho. Tá complicado. Tá bem complicado. Não é questão de gosto, é questão de não inovar, é questão de não arriscar, é questão de querer sempre fazer o mesmo. Por isso que se reclama muito da noite em São Paulo. Porque não tem esse lance que faz mover você de ir lá pra ver o cara tocar. Exatamente. A gente, as pessoas iam no clube pra ver o DJ e ver, ouvir as novidades, né? E tem um detalhe. Ninguém tava interessado em ouvir a música que tocava na rádio, eles queriam escutar novidades. Vocês conseguiram fazer um lance que outros DJs e outros donos de clubes iam lá na porra da casa. iam lá na casa. Porque o que que tá acontecendo, caralho? Fudeu. Tem um neguinho magrelo lá, feio pra caralho, que dança, que não, o negócio tá... E tem um doidão lá, vamos lá. E chegava lá, surpreendia. Tanto que... Eu fiquei bonito. Tanto que você ficou. Tanto que ficou bonito. Tanto que depois foi contratado por nego. O nego foi na casa dele, contratado pra pagar uma puta bala. Vem pra minha casa, vem pra minha casa. Foi, foi, foi. É ou não é, negão? Foi. É, cara, foi... Foi um lance complicado, porque... Os caras me ofereceram uma puta grana. Na verdade, teve aquela treta que o Carmo queria que eu fosse tocar na overnight e o... E o... O Urso queria que eu fosse tocar na... Foi a primeira vez que o Carmo foi pro Cangarriba, rapaz. Foi lá na... Os caras estavam lá querendo me contratar e era... Era, porra, tipo... Eu tava sendo disputado a peso de ouro, mas... O Osvaldo e o Julião são pessoas que me conhecem há muitos anos. Sabe que... Sabe que o único jeito de me comprar é com o disco. Me dá disco em formação. Quero saber do disco que eu não tenho, hein? Porra, porra, porra. Mas, assim, porra, quando eu saí de lá, foi... Eu fiquei muito... Eu fiquei, assim, muito triste. Eu acho que... Muito triste não, pera, pera. O Neymar saiu lá da porra do Santos porque tinha uma nova fase pra ele lá no negócio. Você também saiu no momento em que você precisava dar uma guinada na parada. É, mas... Não, mas eu... O problema... Eu vou falar. O Negão ficava triste, mas... Quando a gente acabava a festa na sala de depois que eu entrei, a gente corrava na Vila Matilde, esse filho da puta, eu falava... Ele sacava isso aqui, ó... Eu vou falar, sacava isso aqui do bolso de dinheiro. Ele ia pagar o milkshake pra mim. Você sabe, né? Com isso aqui. É? Negão judeu. Ele sabe que é melhor. Ele sabe. Eu guardava... Eu tinha que guardar dinheiro pra comprar mais dinheiro. Nossa, meu caralho. Pô, a gente tem 30 mil em casa. Deixa o recado pro Julião aí. Deixa o recado pro Julião que se você vai atrasar o som... O pior é que eu vou atrasar mesmo. Eu tô atrasado. Então vai. Deixa o recado aí. Eu tenho que ir, mas na verdade, puta, eu queria... Pô, falar do Julião é difícil porque foi o cara que eu dividia a cabine por mais tempo. Porque, por exemplo, no Love I eu tocava sozinho. Só tinha os guests. Pode crer. Então não era... A gente não tocava toda semana. E mesmo lá na Toco, eu tocava com o Rodrigo, mas na verdade... Eu tocava mais... Os discos eram meus. Então eu tocava meio sozinho. Então a gente não tinha muito aquele debate, aquele negócio de dividir informações. E, cara... Carazinho, nós só pegamos. Então, é. Agora, pô, falar do Julio Carlos é igual... É químico, né? Funcionou e quando funciona o negócio... É, não tem jeito. Na minha opinião, que eu vi tocando as duas melhores duplas, assim, três que me agradaram muito. Foi você, Julião, Renato e o Mau Mau e o Elia com o Grace. É. É. Vocês se afinaram... Era uma... É. A coisa fluía, né? Fluía. Você... Fluía bastante. Não precisa falar muita coisa. Era tocar, né? Era tocar. Era tocar. E a afinidade que eu e o Julião têm até hoje. Até hoje a gente tem uma puta afinidade. Tanto para... Porque a gente conversa de N coisas, mas quando a gente fala... A gente fala muito de música, mas fala também da vida pessoal. A gente é... Ele é um grande irmão que tem o meu... Cara esse aí, ele sabe que ele é meu irmão, ele pode contar comigo pro resto da vida. Boa, legal. Boa. Então vai lá pro seu programa que... Exatamente, ó. Terremoto agora aí, ó. Energia no 87. Tenho que ir lá. Quase 14 anos no programa. Aliás, você é o único que continua essa tradição de sábado por volta do mesmo horário que era o horário da sound, de continuar o programa. Caramba, hein. Olha... Bastante tempo. 14 anos, cara. 14 anos. 14 anos. 14 anos. Cara, eu tô sobrevivendo. Até o EDM eu tô sobrevivendo. Cacete. Tô bem. Tô bem, né? A gente vai começar a falar que vem. Parabéns, parabéns. Estamos tão ok, né? Parabéns. A gente tá bem. Estamos tipo pastel de feira. Tá ligado? É, né? Pastel de feira. Nunca sai de moda. Isso aí. Parabéns, vai. Valeu, valeu. Hoje à noite, Super Revival da Sound Factory. Ilia, Yes America, Osvaldo, Grande Júlio Carlos, a.k.a. Julião, Juju Telefunke e N apelidos. Gu? Gu. Du. Gu, Du, pra quem não sabe. Du, Du. Du. Grace Kelly Dome. GKD. Agora é GKD. É GKD. GKD seu cabelo. Tique. Mais uma de Luana Maluchetti. Mais uma de Luana Maluchetti. Yes America também. Luana. Também Luana. Mark Mark. Também Luana. Só eu que não segui. Banila Thompson Thompson, porra. O cabelo é no Fire, velho. Teve mais, né? Teve mais. O do Gu eu não lembro. O Anderson Postão. Sibeli Araújo. Sibeli Araújo. Sibeli Araújo. Deus do céu. Tinha um período de Sibeli Araújo, hein? É. Exatamente. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Julião. Da onde ele tirou o Léo Lila Lila? Isso que eu não sei. Eu dei onde esse cara apareceu de novo. Ele tá em Bangkok. Ele tá em Bangkok, né? Ele tá em Bangkok, né? O Julião achou o cara. Eu falei, pô, Julião. Ele já tem uma nova profissão aí. Detetive, né? Se der alguma coisa errada aí. Valeu, Mark. Então vai lá fazer o programa. Valeu, gente. Valeu, mano. Valeu, valeu. Ó, ele vai passar aqui na frente das câmeras. Não esquenta a cabeça. Ô, Julião. É o seguinte. Então... Você fala. Pode ir, vai. Ó. A festa hoje não vai ser só... A festa hoje. Tchau, Lindão. Tem, será tu? De graça aí? Tem, tem, tem. Pra você tem tudo. Ô, viado. Mandei um e-mail lá, porra. Se você não tem um bagulho de graça, aí não pode fazer nada, né? Vou chegar cedo lá. Vai lá, vai lá. Tá bom. Valeu. Valeu, gente. É isso aí. Valeu. Ô, Julião, então hoje a festa não são só os DJs residentes, cara? Você pegou também drags e escambau? Conta pra gente aí. Tem o Cleber também, né? O Cleber e o... O Julião, ele tem que esperar falar lá porque dá um retorno, né? Se ele tá aqui, é uma vivência. Mentira, ele tá vendo novela. Ele tá vendo novela, Julião. Julião. Julio. Opa. Então vamos lá. Hoje não são só os DJs que vão tocar lá. Hoje vai ter... Não só os DJs residentes, tem dois convidados, que é o Pixote e o Cleber Barre. Opa, eu vim cá, mas é um delay danado aqui. É o quê? Delay danado. É um delay danado. Tá, então tenta ouvir por aqui. Tenta ouvir só pelo telefone, aí você responde aí. Fica mais bonito. É o seguinte. Você tá me ouvindo aqui pelo telefone? Opa, perfeito agora. Então tá show. Então é o seguinte. Hoje, além dos DJs residentes, todos estarão lá, vamos ter o Cleber Barre e o DJ Pixote. Mas fora os DJs, vai ter aquela galera que fazia a vibe lá. Que drag queens estarão? Como é que vai ser essa parada aí? Conta pra gente. Então, cara, eu tentei reunir as pessoas que fizeram parte da nossa história desde o início, desde 1992, quando a gente anunciou no bairro da Penha. Nessa história, temos Liza Bombon, que é uma drag queen hoje famosa também, faz performance em várias boates aí da linha mais gay, gay houses, coisa toda, né? Nagel, que nos acompanha também desde o início e hoje está na louca também, enfim. E até hoje não endireitou, hein? Que maldoto. Ele brinca disso, pô. Enfim, a galera toda que sabe que mantinha o fevo na pista, né? Eu acho que o grande diferencial da Sound também foi esse lance do que nós chamávamos antes de relações públicas, e hoje se chama como promoter, de estar dançando na pista, de saber se os DJs estavam agradando, se a música estava agradando, se a festa por si só estava agradando. Esse era um grande diferencial também, né? Porque hoje o papel do promoter é tocar. Então, fodeu, né? É, hoje o cara DJ, promoter é tudo, né? O promoter hoje faz tudo, né? É, hoje fodeu, exatamente. E aí, Julião, qual a sua expectativa para hoje à noite e a expectativa desses DJs que você conhece aí? Você já falou do Mark, fala dos outros também. Você foi um grande professor e ainda é de muita gente, inclusive dos DJs que passaram pela Sound, claro. A minha expectativa, Banes, é a melhor possível. Foram três meses trabalhando em cima dessa festa. Dá um trabalhão danado juntar todos vocês. E, na verdade, tipo assim, eu estou contando os segundos para estarmos todos juntos tocando música boa. É o que vale a pena. Boa, boa. Muito bem. Isso aí. Não vejo a hora da gente se ver à noite na pista tocando música boa para a galera que nos acompanha durante todo esse tempo. Na verdade, são mais de 20 anos. E a gente não perdeu o foco de tocar novas tendências, sabe? De tocar o novo. Agora que o Mark não está aqui, foda-se. Fala aí uma música que você vai tocar que você tem certeza que ele gostaria, que você vai foder ele. Vai, fala aí. Cara, ó... Ah, velho, eu vou te falar. Se alguém tocar Inner City United... Ah, sabia. Eu sabia. Alguém que... Não tem... Vai arrumar a briga com a Juju. Tem que ser muito cara de pau. Vai arrumar. Esse aqui, Julião. Se alguém tocar, eu vou lá e desligo na hora. Esse aqui, Julião. Não é, Elia. Fala aí, Elia. Tem que ser muito cara... Aê, caralho. Ah, se tem uma coisa que eu sei... Isso aí tem uma marca registrada, velho. Vamos pôr ela de fundo, Oswaldo. Isso, não. Dá até mesmo sono. Dá até arrepia. Só de olhar, cara. É foda, né? Essa música... O Oswaldo tá aí, o Elia, tá ligado? Eu acho que eu fui o primeiro no Brasil a tocar essa música. Foi, foi. Prova viva. Até me emocionei que tá foda. Quase lacrimejou o olho. Aliás, essa... Fora no céu. É verdade. Então, é a outra lá. Porque esse aqui é um álbum duplo que eu roubei do Tom. E... Eu roubei do Tom Hopkins. Eu falei no Batendo Prato esses dias que eu roubei. E o cara tava assistindo a porra do programa. Mas eu me fudi tão grande. Achou. Não, peraí. É esse mesmo, Oswaldo. Mas vai, 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 vai lá aí, pô. Que eu vou ouvir... Então, vamos falando, cara. Tem que ter responsa pra tocar essa música. Porque, meu, eu tocava com coração, tá ligado? Já cheguei a lacrimejar o olho a tocar a música. Assim, a pista sabe, meu. Todo mundo... Putz, não tem explicação, cara. Não tem explicação. É a música da minha vida, somente. Verdade, Julião. Essa... Aí. Essa música, pra mim, é uma identidade... Nada da Soundfactor. É, é foda. Nasceu lá, né, Julião? Alô. Opa. É, vamos gastar. É. Nasceu lá, né, Julião? O que o Oswaldo perguntou aqui. Sim, nasceu lá, cara. Nasceu lá. A história de se disse o seguinte... Meu amigo meu chegou de Londres. Maurinho, Maurinho. Ele e o pra mim, assim... Porque eu sempre gostei do Inner City, né? Agora chegou... Putz, Julião. Trouxe um álbum novo do Inner City. Que eu sei... Você vai ouvir, você vai pirar. Meu, eu ouvi disso. Quando eu ouvia essa faixa, cara. Eu falei... Meu Deus. Tá ligado? Nossa, meu. Eu ficava o dia inteiro na Lista Mania. Eu ouvia a música três, quatro, cinco, cinco vezes. Dez vezes. Tá ligado? E não vi a hora de chegar no final de semana pra tocar no Sound Sexy. Foda, cara. É, é, é muito... Não tem que ser. Bons momentos. Hoje eu vou prestar o D-T-Up aqui pra tocar antes, lá pra ver essa treta. Eu quero ver sangue lá hoje. Oswaldo... Vai tocar umas duas vezes. Vai tocar várias vezes. Oswaldo, aí é o seguinte. Nós estávamos falando ali da história da Sound e tal. E aí... Estávamos no ponto ali da inauguração, né? Rádio, rádio, metrô. Isso, né? Foi sucesso, metrô. Fudeu tudo. Todo mundo ia lá ver. Você tinha que se benzer pra caralho pra entrar lá, porque era um olho gordo da porra. Nossa senhora, né? Era um olho gordo da porra. Mas o meu santo é forte também. Aí é o seguinte. Aí veio a história da Sound Fat 3 e eles. É, foi legal essa história. É, tem uma historinha em cima disso aí. Lá era o antigo Excalibur. Era uma casa de artistas. Uma casa que foi muito badalada. Anos 80. E já em 90 ela estava caída. Do mesmo jeito, caída, falida. Eu estava me esperando comprar a casa falida, né? E até que o japonês lá, que era o dono Tomita, Sotomita, 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 Sotomita começou a ir lá. Quem tocava no Excalibur era o Benhor. Aí o Benhor era amigo nosso e ele levou o Sotomita lá na Sound. O Sotomita começou a ir todo final de semana lá. E a casa estava bombada, estava lotada. E ele vendo, ele analisando. Até que um dia ele chegou em mim. Me oferecendo uma luz lá dele. E depois, já na sequência, ele ofereceu a casa. Depois eu fui descobrir que essa casa foi oferecida para o Brasil todo. Ninguém quis, né? Ninguém quis comprar. E eu encarei a casa. Eu encarei. Eu falei, estava no momento bom. Estava com uma rádio na mão. Eu falei, é uma... Tinha criado uma... Uma marca. É, uma marca. Eu falei, vamos, vamos que vamos. Eu não tinha medo, não. Aí encarei. Fiz lá um plano com ele e comprei a casa dele. Show. E ali na Sound Piennes foi bacana. Porque deu um resultado mais rápido, né? O lugar já um pouco... Piennes uma área boa, um pouco mais nobre. Poderia se cobrar um pouco mais. Mas foi bem satisfatório. E aí nós temos a história da Sound. Como o Mark disse, ele acabou indo para a Toco. Então quem queria ver o Mark ia para a Toco. Não tinha novidade. É, o Mark foi para a Toco. O Julião veio para a Pinheiros. Exato. É, foi essa divisão. O Julião veio para a Pinheiros que fez a dobradinha com o IES. Com o IES América. IES, IES. Já começou a ir na Sound de Pinheiros, então. É, ele começou a residência dele lá em Pinheiros. Pinheiros. O início mesmo foi a história que o Oswaldo confirmou aí. Era na manutenção. Nessa época eu tocava no New Nine Dance com o Manuel. Que era o gerente. Enfim, participei do Metromix uma vez na Penha. O IES toda segunda-feira sofria, né? E aí, é, porque fazia manutenção e DJ. Manutenção das duas casas. Das duas casas. Imagina. Os caras queimaram o outro falante. Puta. Ela queima toda a semana. Mas não tinha jeito. Eu também aumentava o som. Quem queimava mais? O Julião ou o Mark? Às vezes até eu mesmo. Às vezes até eu. Mas o importante é que segunda-feira consertava. E... Sacanagem. Sacanagem. É que você entendeu. Pô, tem que perguntar, né, meu? Os caras também metiam a mão lá. Fala a verdade. O número aqui é 1975, pô. Esse negócio aqui toda hora quebrava. Mixer e crossfader. Crossfader, botão, sumia. Sumia tudo. Quebrava tudo. Não tinha aí no fader, né? Mas que ele vai voar vários, né? Voava, voava. O próximo que vinha já não tinha botão e... Enfim. Mas foi isso, hein? Aí teve o convite pra ir pra lá porque o Du resolveu voltar pra Penha. Não foi isso, Oswaldo? Você lembra disso? Não. O Du, ele ficou na... Ele começou, não lembro do Du na... Não, ele foi pra Pinheiros junto com o Julião. Ah, ele foi junto? Agora eu vou contar a verdade aqui, hein? Opa, vai, conta, conta, conta. Pode ser que eu tenha esquecido disso. Julião tá aí pra confirmar. Então, a história foi mais ou menos isso. Quando a gente chegou em Pinheiros, o início foi meio complicado em Pinheiros. Porque o pessoal não queria aceitar... O estilo de música. É. Então a gente tinha que tocar La Buche, Le Clique. Tinha que tocar... Eu tocava na época Bob Marley com bomba em cima de bomba escape. Mas isso não domina. Isso não domina. No sábado o pessoal já... Teste sábado, sim. O domingo foi um... É porque... Essa galera não saiu. Era... No final da Excalibur, o domingo era o melhor guiazinho deles lá. Então ainda ia o público, né? Tinha uma resistência maior, né? Exatamente. Tinha uma resistência maior. Mas aí eu lembro que o Du foi e aí não se adaptou. Ele queria voltar pra Penha. Foi um lance assim que aconteceu. E aí surgiu o convite pra eu participar com o Julião. E aí foi bem bacana. Você ficou lá o tempo todo, né? Os quatro anos, né? Que nós ficamos lá. Fiquei... O Yes America. Isso saiu depois, entrou eu e o Gu. Mas isso na Penha? Ah, mas é já no final, né? Não, não, pô. Lá em Pinheiros. Em Pinheiros, que ano e meio? Mas que ano? Você lembra o ano? 97. 97 do comecinho. Depois que você passou na Penha ou antes? Antes. Antes? Como é que foi essa história na saúde? Fala aí. Cara, assim, o Oswaldo, não sei se o Oswaldo vale... Tá saindo aí, não sei se... Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Não, mas o Oswaldo, eu conheço o Oswaldo, cara, da galeria, acho que, sei lá, dos anos 80, cara. A gente era muito novinho, assim, cara, por causa do Sérgio, que a gente é um amiguinho comum. E... Eu não sei se... É que é o trigo que eu te falei, cara, tem umas coisas que eu não consigo lembrar, mas, enfim. O Oswaldo, sei se o Oswaldo tinha loja lá, né, Oswaldo? Tinha loja. Tinha loja, pô. Tinha loja, sim. Não, não sei se era discomania. Era discomania, né, Oswaldo? Discomomania. Discomomania. Mas, enfim, quando o Mancha vendia... Mancha, não. O Ney, né? O gringo. Gringo. Tinha loja lá no fundo. Também tinha, é. Mas minha história foi assim, eu sempre trabalhei em loja, né, Banzi? E teve uma época que eu fui ficando muito amigo do Grace. E... Eu não conhecia nada desse mundo, assim. Você veio do rap, né, mano? Você veio, não é? Não, posso te falar? Não é que eu vim do rap, mas, assim, a minha escola foi mais essa coisa do R&B, do hip hop, porque eu trabalhei muito tempo na Hotline, e eu vendia muito o hip hop, então eu conhecia toda essa galera do hip hop, conheci todo mundo lá. Participou do G.M.C., o primeiro, o caralho? Taíde, é. Enfim, chamava o Taíde de Naldinho, ele ficava puto. Enfim, tinha tudo. E... Aí eu comecei a ficar muito amigo do Dudu. E aí, um belo dia, eu fui parar na Sound, justamente por causa disso. Descei o E todo, então, quando eu cheguei lá, tava tocando o Marquinho. O Dudu tava sem parceiro? Não, quando eu fui em 93, era o Julião e o Marquinho. Isso. Você não trabalhava ainda? Não, não tocava lá. O Julião foi pra Pinheiros e entrou o Gracie na penha. Sim, mas aí tem umas técnicas. Não, entrou o Cherches, aí o Cherches também não deu muito certo. É, mas tem uma galera, o Bunnies, o Gu, sei lá. Aí eu já fui lá. Depois foi o Bunnies, com o tempo também você, você ficou com o Gracie, né? Ficou. Foi a história que o Marquinhos tindo pra touca, aí você falou, ó, nós vamos fazer um negócio diferente lá, porque, né, quem quer ver o cara tá indo pra lá. É. E aí nós tentamos fazer um negócio diferente e não deu certo. Não deu certo, teve que voltar. Mas, na verdade, a história... Eu lembro dessa cena. Eu lembro hoje... Eu fui te buscar lá na metrô, fui lá conversar com você. Exatamente. Eu lembro hoje da gente tentar incluir uma música lá, aí quando eu coloquei não aconteceu nada, eu peguei o microfone, essa aqui foi só uma apresentação da drag queen fulana de tal. Era porra nenhuma, era mentira porque não tinha acontecido nada. Eu coloquei uma drag pra dançar lá em cima e tocou a porra da música, aí ficou assim. Não, não tinha jeito. Então, e aí, como eu fui mais conhecendo esse mundo, tipo, eu não tinha acesso a essas músicas, né, cara? Tipo, até a Hotline era diferente da sua tonalógica, né? Diferente. Era diferente. E não vendia esse estilo. Exato. Até que teve uma LM, foi em 93, né? 92. 92, né? 92. A galera foi e eu achava eles meio assim, que, cara, esses caras são meio loucos, assim, tipo, vai, eu do for e tal. Julião, você foi? Cadê o Julião? Julião? Julião, você foi? Cadê o Julião? Ele foi. O Julião foi, né? Foi lá que nasceu o J.D., o Plastic Dreams, é, o Alternate. Você foi no LM? Lógico. Muito bem. Foi eu, o Grace. O Mark tava lá, eu também tava lá. A William, a William não tava, se fudeu. Não, então essa é uma que eu me arrependo de não ter. Eu, o Grace, juntos, o Mark, foi a galera, cara. Foi muito bacana. E aí eu comecei a comprar uns discos depois dessa galera, né? Aí eu lembro que o Oswaldo fez uma... Aliás, a primeira rede indoor no Brasil. Exatamente, exatamente. Alex S tava ali na curadoria, junto ali, fazendo trampo dos carros. Alex S era de MC, o Alex S. Sim, pessoal de MC na época. Perfeito, perfeito. Aliás, atrações fodas, né? Que depois vieram se tornar gigantescas, né, meu? Porra, mó... Enganei, tipo, caralho. Foi muito forte. Muito forte. E aí eu lembro que o Oswaldo fez uma festa lá, que ele chamou um monte de gente, cara. Iam lá com o meu belo casezinho lá, com os caras tocando, tocando, e eu nada, e eu nada, e eu nada. Aí o Oswaldo chegou pra mim e falou, você não tocou ainda? Eu falei, não, né? Aí eu lembro que eu toquei e fui o último. Aí o Oswaldo veio e falou pra ele, pô, os caras que você tocou aqui, você tocou que eu mais gostei. E aí depois fiquei, assim, esse... Eu, o Du, fiquei muito amigo do Du, o Du é muito... a gente já passou por causa da coisa. E aí um belo dia... Amigo ainda hoje, gente, vocês dão uma junta aqui na banca. E aí um belo dia, eu acho que o Marco saiu e tipo, aí tem toda essa... Enfim, entraram outra, aí ele... Mas a marca Sound Factory continua viva e hoje tem uma puta festa que todo mundo vai curtir. E pras pessoas que têm menos dessa idade que nós estamos falando, evidentemente, pode até parecer um pouco de saudosismo ou um pouco de... Como eu vou falar assim, porra? Tem um queixo erguido, mas não é não. É porque realmente quem viveu essa parada sabe que foi um negócio muito, muito, muito foda. E até hoje, até hoje, até hoje, eu não lembro de nenhuma casa que tenha feito o strondo que a Sound Factory fez. Então quer dizer, nós sabemos da importância da Overnight, que foi foda na época dela. A importância da Toco por mais de 20 anos e a parte da Sound, né? Exato, exato. Foram décadas. A década de 70, a Toco foi maioral. Exatamente. A 80, a Overnight e a Contramão foram espetaculares. Exatamente. 90 foi a Sound. Foi a Sound. Como em 2000, depois veio o Love E e hoje tem o The Edge e tal. Não, mas nenhuma dessas casas fez o strondo que fez. Não, não fez, não fez, não vai fazer. Não tem como, velho. A casa é foda, The Edge é foda, The Love é foda, mas o strondo que fez, o barulho que fez, o Aue que fez, nenhuma fez. É, porque sabe o que é? Eu penso o seguinte, que nem ele, o Julião e o Mark, esses caras, eles, junto com o Mau Mau, esses caras eram o cérebro da coisa. Perfeito. Tal qual... Deixa eu falar, o que veio depois são só as ramificações, cara. Eu mudei, eu mudei, um monte de gente mudou foi por causa desses caras, velho. Exatamente. Não tem depois, velho. Exatamente. Se a gente falar do Mau na época do Hells, pô, foi um antro, é uma época, é um negócio fraco. Também. Tá, 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 acabou. É ou não é? Então, quer dizer, essas coisas que eu tô falando, né? Então nós tivemos casos importantes, mas com esse alvoroço, com essa sinergia, com essa parada, realmente, na minha opinião, não vi, não vi mais, não vi mais. E vou falar mais, vou falar mais. Conheço aqui vários DJs, os caras são todos meus amigos, mas depois de Mark e Murphy também não surgiu mais nenhum DJ foda. Não surgiu. Surgiu DJs, mas DJs que nem esses caras de, porra, o que que eles tão fazendo? Onde que eles apertam? Deve ter um botão diferente aqui. Pega as duas músicas iguais e não conseguia fazer. Então, quer dizer, são coisas que, infelizmente, nós não temos mais. Então, hoje, nós vamos dançar com caras que fizeram a Sound Factory ser o que ela é, com o Dona aqui do lado. Inclusive, com o Kleber Barra, que deixou uma mensagem aqui, vou tentar captar aqui a mensagem, que é um cara que também tá arrebentando aí, já tocava desde a época de 1900 e bolinha, residente de uma das casas mais importantes da Zona Leste, que era a Éstasy, né? Nome sugestivo, inclusive, pra hoje, pra você entrar em êxtase lá na Sound Factory. Sound Factory não tinha essa época aí, isso é importante falar também, né? Não tinha. Não tinha, não tinha. Imagina se tivesse. Nossa senhora. Mas eu acho que isso aí acabou estragando um pouco a magia da noite. Eu acho que aquela graça, aquele tesão aqui, aquela... Os caras que o Zé fica tudo caído, tudo derrubado, eu não sei que graça que tem isso aí. Não, não presta atenção. Tá tudo depressivo. Então, mas não tinha lá, né? Porque eu lembro que como eu também não tinha acesso e nem conhecia isso, eu ia uma vez ou outra no Hells, porque a gente ficava meio cansado. Então, ok, mas eu chegava no Hells, eu ficava assim, cara, e como vocês caras aguentam dançar a noite inteira, velho? E água... Porque puxaram, velho, puxaram o negócio, e até, hein, mano? Sim, sim, sim. E tipo, inocente, né? O que que tá acontecendo, né? É, tudo teve sua época, né? Isso é importante falar. Bom, então, hoje, você que tá vendo aí esse pequeno... Essa pequena homenagem da Sound com as histórias, quiser convidar um amigo seu pra ir dançar junto, pra conhecer essa vibe junto, vai ser bem interessante, porque, evidentemente, nós não vamos conseguir tirar os difuntos, né? De casa. Os velhos vão continuar ficando em casa. Então, é importante que você leve novas pessoas pra conhecer um pouco disso, e dançar músicas que fizeram parte de tudo, exatamente tudo, o que você ouve hoje em dia. Então, Bande, o pessoal que tá online aí tem convite, viu? Pode só ter, tem convite, tem convite. Pessoal que tá online, você sorteia, pode fazer aí. Temos aí, eu acho que sim. Nós temos um moderador no chat chamado Júlio Carlos. O moderador aí se vira aí, Júlio, se vira aí. É isso aí, Júlio. Vê o que que você faz aí, já é. O pessoal que tá no chat aí, que tá ao vivo aí, que tá sintonizado, é conectado aqui na Bantv. Tem aí alguns convites com o Julião, o Julião vai organizar essa distribuição dos convites aí. Muito bem. Bom, o que mais, meninos? O que mais temos pra falar? Mais nada? Como é a história? Não, tem uma história, uma história que marcou muito... Por favor, vai lá. Foi do Van Helden, você lembra, Osvaldo? Aham. Então, ele chegou na rádio... Foi o dia que ele veio tocar, né? Van Helden, deixa eu pegar a música aqui. Eu estava tocando um set de Django e aí ele... Eu não sei se você lembra dessa história. Eu estava tocando um set de Django e ele entrou no estúdio e depois ele chegou até mais cedo em Pinheiros. Eu não sei detalhes dessa história porque você realmente conversou com ele. Mas ele chegou um pouco mais cedo em Pinheiros pra escutar o set de Django. Eu até tive que tocar um pouco mais cedo do que de costume o Django. Você lembra dessa fita? Mais ou menos, é. Tem algumas coisas que eu não consigo. Eu também. Os caras lam umas coisas, Osvaldo, que eu vou falar... Tem umas coisas que... O Van Helden, ele é um cara que produz mais eletrônico, garoto, mas ele não gosta de tudo, viu? É, então... Ele gosta de drum and bass, hip hop, ele... Eu achei até estranho quando você falou, meu, você vai ter que tocar um pouco mais cedo e tal. E aí eu lembro que eu tinha pego Fire do Demolution Man, eu tinha pego o Doze, né? E aí na hora que eu toquei essa música, ele pirou com a música e tal. E aí a gente trocando ideia, conversando e tal. E aí na hora dele ir embora, eu falei, meu, dá um autógrafo. Ele falou, só se for naquele disco lá e tal. Olha que legal. E autografou o disco, inclusive, tá no case ali, depois a gente toca aí pro pessoal. Aliás, vamos falar dos gringos aí, cara. Que gringos que você trouxe aí, Osvaldo? Que mudou toda a história aí dessa parada? Porque eu lembro de ter visto Eric Murillo, acho que por cinco reais, velho. Caralho, né? Era um negócio... Eu achei que eu ouvi falar dele aí, coisa dos setenta mil reais. É, por aí. Então, eu comprava muito disco na época. Eu cheguei a ser cliente da Strictly Reader. Eu comprava direto. Josh Wink por um real. Josh Wink por um real é brincadeira. Foda, hein, velho. Foda, hein, velho. Caralho, meu. Olha isso. E não é a questão que era um clube bagaceiro, não é isso? É porque o dinheiro da época era esse e a entrada do clube era a mesma. Mas eu não lembro de Josh Wink, que é um real. Era essa faixa aí, velho. Se não era um, era dois. Meu Deus do céu. Porque era isso aí. É, com esse dinheiro aí ele... Mas era virado, era porra do real. O dinheiro aí, o Josh comprou uma mexerica. Você lembra disso? Os caras foram mexer na bolsa dele. Tinha uma mexerica. Sério? Do Josh Wink? Ele ganhou dinheiro um real a entrada. Ele deixou a bolsa na disco mania. Mas é que os caras fazem, sei lá. O Duque fala... Pô, tinha uma mexerica dentro da bolsa do cara. Sério? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma mensagem aqui do Kleber. Pera aí. Pera aí. Talvez, né? Não consigo. Ah, acho que eu não consigo porque o Julião tá na linha aí. Mas o Kleber Barre deixou algum recado aqui. Kleber Barre vai estar hoje lá junto com o Pixote. Pixote também tem umas músicas bonitas, hein, meu? O cara é foda, hein? É, é bom de... Mas fala aí dos gringos aí. Então tivemos Lohan Garnier por um real. O Eric Murilo, a irmã Bahia... Lohan Garnier, não. Ah, não. Lohan Garnier, ele tocou... O Lohan Garnier foi uma história engraçada. Porque quem trouxe ele na época foi o Mau Mau. E esse show aí do Lohan Garnier veio parar assim no meu colo de graça. Parece que ele tinha fechado um negócio lá com o Ângelo Leuzzi. É verdade, é verdade. E chegou na hora, a festa não rolou. Era câmbio e o connection. É, e o cara já tava contratado, tava tudo certo. Até que um dia o Mau Mau me ligou e falou, você não quer fazer? Falei, claro que eu quero. Nossa, para aquela festa foi um arregaço, meu. A sal de Pinheiros veio abaixo. O Lohan Garnier lançando tudo que tinha direito, desde Green Velvet. O Lohan Garnier, Luiz Dião. Nossa, você é louco. Ah, pode queira. O William gosta muito do Lohan. Não, para mim é The Father. Não tem outro. Godfather. E como eu falei, eu comprava direto na Strictly Rhythm, então eram tudo artistas deles. Todos gravavam na Strictly Rhythm. E para mim ficou mais fácil. Já falava direto com a gente deles. Vamos embora, vamos lá. Eles gostavam sempre de fazer dois, três shows, né? Eles queriam vir para ganhar 5 mil dólares na época. Olha a diferença. É, era 5 mil dólares, 1.500 dólares cada show. Cara, olha a diferença. Eu fechei com uma casa do Rio de Janeiro. Eles já desciam no Rio. Toda sexta já fazia lá. Aí eu pegava, eles acompanhavam, trazia eles para São Paulo. Fazia geralmente o sábado em Piennes e o domingo na Piennes. É isso aí. E bombava o negócio. Então, aí nós... Aí foi, foi. Murilo. Murilo, Josh Wink. Armani Van Helden. Little Louie Vega. Master Turk. Miss De Jax. Miss De Jax. Eu tenho parceria também com o menino lá, com o Guilherme M. Ele trouxe muita gente para nós também. Vários, vários, vários DJs. Quem mais? Mike Dearborn. Acho que também, né? Só que sai Pinheiros. E nomes nacionais, o Mau Mau era um cara que era o rei da bilheteria? Ou tem outro? É, Mau Mau. Mau Mau, na Sound Factory era sucesso. Qualquer uma, tem Pinheiros. Se a casa tivesse com 700 pessoas, com o Mau Mau ia para 800, 900. Ele sempre trazia o público dele. Ele foi um cara que fez parte da nossa história. Com certeza. Outro também que não tocou muito, mas que eu sou muito grato, é o Marquinhos MS. Bem no começo, ele foi um dos caras assim que ele queria muito tocar lá, né? Mas é, eu só estava com uma casa na época, só tinha a casa da Penha. E o Julião e o Mark estavam reinando lá, não tinha espaço para ele. Não tinha espaço para ninguém. Até o Tom era nosso iluminador. Não sei se você viu alguns vídeos. E era difícil, mas era um belo DJ. O Marquinhos MS, para mim, é top 5, meu. Ele tocando uma coisa absurda e não conseguia. Foi uma pena que eu não consegui trabalhar com ele. Sim, sim. Bom, mas passaram caras ali que acabaram por fazer o trampo e já eram, não é? Muita, muita gente boa. E esses caras você vai ver hoje, então, o Sound Factory Revival oficial. Porque todos os didis vão estar tocando lá e dois convidados especiais. A partir de meia-noite no Garage Club, ali na Barra Funda. 11, 11, 11. 11 da noite, desculpa, 11 da noite. São duas pistas, né? Tem uma pista embaixo, tem uma pista em cima. A pista em cima é bem bacana. Tem um visual lá para os trilhos, lembrando aos trilhos da Penha. Rapaz, eu tive um problema com a Pepasa. É bom, é a história. A Pepasa foi. Eu tive um problema. Por que que acontecia? O pessoal saia e ia transar lá nessa linha do trem, né? Ouvi dizer, ouvi dizer. Não, é verídico, é verídico. Eles iam pegar o trem para ir embora, parou. Não, eles iam lá fazer transa, outras coisas lá. E o pessoal da Pepasa fez uma denúncia contra mim. Ô, louco. É, e eles foram lá querendo fechar a casa mesmo. Foi engraçado isso aí. Foi, foi, foi. E aí você falou, pô, mas eu tenho nada a ver, você já me viu lá? É, eu tenho. Ah, mas esse pessoal está vindo aqui para a linha do tempo por causa da sua casa aí, não sei o quê. E, é, eles queriam caçar meu alvará. Foi uma briga feia lá, até que a gente conseguiu vencer mais essa. A casa não fechou. Que da hora. E daqui a pouco estavam lá os caras, os maquinistas da Pepasa. Vocês têm que botar uma proteção melhor para o pessoal não entrar, mas a turma era, eles iam lá, derrubavam o muro, faziam buracos. E entrava lá. É, parece que teve um trem na época que passou por cima de não sei quem lá. Foi um babado forte. Olha só. Como dizia a Luana, foi um babado forte. Luana Maluquete, saudosa. Saudosa. Saudosa a Luana Maluquete, né? Saudosa. Tá. Saudosa, tá. Tá. Que, porra, também fez parte assim da Sound Factory de uma maneira incrível. Eu tive histórias bonitas e tristes também. O nosso final a gente não acabou muito bem, não. Ela arrumou uma cama de gato para mim, eu também. Mas é, eu sou eternamente grato à Luana, ela teve um peso, ela agitou mesmo aquele lugar. Ela agitou, ela se entregou de corpo e alma, ela fez o melhor dela lá, daquele jeitão dela lá, mas ela agradava. Ela era engraçada. Fui eu que incentivei ele a tocar. É, você jura? É, porque ninguém queria tocar aquelas músicas lá. Exato, exato. Aprendei isso. Tipo, eu enchi o saco de ficar a tocar aquelas músicas no meio. Eu vou lá, ele ficava atrás, toca essa, toca essa, toca essa. Por que você não, né? Aí eu largava ele lá. Como que era a hora que ele falava mesmo? Como que era o horário dele que tocava lá? Na rádio, inclusive. Não, ele chegou a fazer o programa com o Domênico Gato, rapaz. Ele teve o programa na metrô, lá, com a barreia, não sei o que. Ele falou que a gente é muito engraçada, que ele fez o programa que ele fazia de conta que ele tava no céu. Ele disse que era muito engraçado. É, ele fez o programa na metrô, ia todo dia de manhã, não sei qual dia que ia lá, que era ele e o Domênico Gato. E parece que o negócio... Domingou. Deu audiência lá um determinado tempo. O Luana era pra ter sido maior do que ele foi, eu acho. Com certeza. Se o Luana entrasse numa televisão aí... Ele foi mal assessorado. Ele foi mal assessorado. É, porque, tipo, não pegou um caveira na vida dele pra ser maior do que ele foi. Uma águia, uma águia da produção. Esse também, olha, eu tenho que agradecer muita gente, porque muita gente participou. O Aguimar, o Marcelo, meu irmão, o Manuelzinho, o Jamil também, o pessoal da segurança, todos os funcionários. E as potências Polivox. Polivox. Polivox e Signos, né? Não é verdade? Na época que era legal, você vê lá os V1 subir, que caralho. Você vê como as músicas eram foda, tão foda, tão foda, que porque o som era ruim, né? Oswaldo sabe, mas quando eu entrei lá, eu ia pegar o pé dele, velho. Eu tinha um problema, principalmente... Ó, o Julião quer dar tchau aqui, Julião, ele precisa resolver a lista lá. Já tava fechando também. Vai, Julião, fecha aí. Uma hora de telefone, paga essa porra depois aqui. Vamos lá. Eu colorei minha quente aqui, rapaz. Então fala aí. Bom, galera, eu espero vocês todos, a partir das 23 horas hoje, no Garage Club, o Super Revival Underground apresenta Sound Factory, The Best Party São Paulo, Original Revival. Com o Oswaldo, com o Banes, Ilia, Yes America, Grace Kelidun, Gu, Liza Bombom, Nagel e, enfim, estamos esperando por todos aí, que hoje vai ser o Fevo, The Best Party em São Paulo. Ó, mandou ao vivo. Oi, aguenta aí, aguenta aí, Julião. Beijo, até mais. Calma aí, Julião. Juliette, Juliette. Calma aí que o Banes quer botar uma saideira aqui pra você, Julião. Se eu achar, né? Se eu achar, eu não vou achar. Não vou achar. Opa! Calma aí, Julião. A vinheta da saide é uma das vinhetas mais legais que a gente já ouviu, acho, né? É o quê? É a vinheta da saide que era uma das mais legais. É o Banesu com o Julião, a voz do Julião. Era uma das mais legais que eu acho que já ouviu. Falar nisso, o Banesu ficou com as feitas. Julião, Julião, conta uma historinha aí, como é que você fazia? Era 50 daqueles... Na verdade, era praticamente na raça, né? O Banesu utilizava alguns efeitos do SPX, mas era muito pouco, né? Eu forçava um pouco a voz. Sound Factory, The Best Party, em São Paulo. Rua Padre Benedito de Camargo, 351 Penha. É, igualzinha. Ô, Julião. Julião. Opa! Eu queria colocar aqui uma música muito bonita, mas eu não achei, infelizmente. Vou colocar outra. Vou colocar outra, que por acaso também lembro de você, hein? Ah, essa aqui é a cara do Julião. Essa é a cara do Julião. Lembra dessa, Julião, não? Pois bem, então só. Com certeza. Essa também foi uma... Mr. Kirk's Nightmare. Yeah. For Hero. Show. Então, essa e muitas outras estarão presentes hoje lá na festa que você não pode perder. O nosso querido Julião vai sair fora aí pra modelar o chat, dar uns convites pra galera, finalizar a lista e a gente vai também dar os depoimentos finais aqui pra gente finalizar. Valeu, Julião. Um abraço a todos. A gente se vê mais tarde lá no Sound Factory. Falou, Juliette. Separa a garrafa com a nós lá. Valeu, Juju, Juju. Falar em garrafa, falar em garrafa, tem uma situação legal também na Sound que era o nome das bebidas, né? Tem. Água de Valeta. Dave Clark. Dave Clark. Dave Clark era o pior, bicho. Nossa senhora. Olha aqui, ó. O Kleber falou que a participação da Luana era o Clube das Monas. Era a parte que fazia. Era isso mesmo. Clube das Monas. Deixa eu ver se consigo pegar aqui o Kleber. Pera aí. Clube das Monas. Bunny, se for pra ver o fuar armado, eu toco só pra ter curra. Ah, ele tá se referindo à música... Ele tá se referindo ao United, do Inner City. É que ele deixou a mensagem faz tempo. Então você vai tocar, Kleber. Vamos foder o Julião hoje nessa porra. É isso aí. Você vai apoiar. Então é o seguinte. Nossa, eu ia falar de uma pessoa que quase apoiou do Julião mesmo, mas é melhor não falar. Olha só. Aí tinha umas bebidas legais lá. E o que você achava dessa história dos caras colocarem nomes, inclusive em você, né? Os caras. A Luana. E também o nome das bebidas. Você achava de boa? Ah, eu sou tranquilo. Eu gosto de tirar uma onda com os caras. Eu sou... Mas é porque lá cabia, né, Oswaldo? Lá cabia. Lá cabia, velho. Já fazia parte... Lá a alegria era parte fundamental, né? O Luana tentou enfiar o nome em mídia de qualquer jeito. Eu só não deixei porque... Porque como eu já tocava faz tempo... E eu achava que Ilia Simeone foi ela que tinha colocado. Não, não. Achava. Eu fiquei sabendo que o nome do Ilia era Ilia Simeone aqui. Eu já tocava desde 88. Então meu nome já tinha circulado em DJ Sound. Não tinha muito sentido trocar. Trocar. Ele botou uns dois em mim lá que eu... Você arranca os dez, senão eu vou te matar, velho. Qual que é? Fala. Ah, não lembro. Ah, você que lembra, você que lembra, fala aqui pra gente. Ilia Demontré? Quê? Ilia Demontré? Demontré. Ilia Demontré? Puta, tinha mais um, cara. Ah, eu acho que tinha mais um, mas eu não lembro. Era foda, né? Ah, ele era muito divertido, cara. Lógico, lógico que era. Não, fazia sentido. Fazia sentido. Não, cabia, cabia. Claro que tinha um momento que vinha pedir... Luana, agora não. Pera, porra. Calma aí, vamos segurar, já já a gente faz. Calma, calma. Aí, tipo, pra Luana queimar, a gente também era facinho. Olha, eu queria agitar porque a minha galera tava aí... Ah, mas você sabe como que era essa, né? Essa trupe aí era... Era foda, hein, meu? Ó, era uma puxada de tapete foda também, irmão. Nossa, pesada. Fala a verdade. Caralho, meu... A gente vai aprendendo, né? A gente... Puta que... Eu lembro do segurança que meteu a 12 na minha... Ó, você é folgado, hein, DJ? Meteu a 12, velho. Falei, não, velho, pelo amor de Deus. Tava só fazendo meu trabalho. O cu na mão. Mas é, faz parte, faz parte. Faz parte, faz parte. Bom, então... Bom, tem mais algum assunto aí de boa? Falamos tudo? Não, acho que falamos tudo. Então, eu vou... Escolha uma música lá, Ilia, pra gente finalizar aqui. Eu não quero falar porque eu vou fazer o programa, senão eu não quero contar, né? Eu vou contar no programa. Ah, é. O Ilia vai participar, pra você que tá vendo esse programa depois que passou a data, porque vai estar no YouTube. É. Beleza. Mas o Ilia, você que está vendo agora, vai participar do nosso querido Batendo Prato. É um programa legal que... Esse amigo também virá. E as Américas também virá. Deixa só arrumar um investidor aí, um patrocínio. Ah, isso aqui eu já até contei a história. Eu já até contei a história, mas é que eu... Não, não, não. Conta a história, por favor. Depois eu conto de novo, né? Então o Ilia vai participar, dia 26 de novembro, aqui no Batendo Prato. Esse canal. Conta a história dessa música. Esse disco aqui, o Lohan tocou, que eu me lembro, foi lá na Augusta, e eu lembro que o Du foi tirar uma foto, e era um white label. Aí o Du sapecou a foto, e só saiu o cortamento tracks. Enfim, aí a gente ficou doido, queria esse disco. E aí eu lembro que um belo dia, eu tô passando na galeria, a gente desesperada pra mais essa porra, o Julhão sentado assim, com o disco assim. Filha da puta, eu vou matar esse gravado. E aí, vocês conseguiam comprar? Não, foi logo depois. Foi logo depois. Foi logo depois, já tinha acontecido. Ah, tem história com o Oswaldo, que depois eu conto de disco também. Ah, é? Ah, eu tava ligeiro nos discos, eu aprendi a ficar ligeiro com o disco mesmo. É, né? O que eu aprendi depois ali, eu fiquei rato. Aí você vai contar no programa, exatamente. Sim, sim, sim. É, porque tinha uns nances que você, você como dono da loja e dono do clube, você também tinha que segurar. Você tinha que vender a porra do disco, da música, mas você também tinha que segurar. Como é que era? Não, ali acontecia o seguinte. Tinha vários discos, principalmente nos últimos dias que eu tava lá, na última semana, que era só promo, só vinha de um, de dois, você entendeu? E aquilo que era bom, eu já arrebentava. Tinha de 50, sem peça. E... E aí os caras encasquetavam com aqueles que só vinha de um, de dois. Coincidia, né? Você ficava até bravo, aliás, né? E... Dava aquela... Dava pânico. Você queria que encasquetava com os que tinham 50, de um... Os caras tocavam lá, e na segunda, lá na galeria, que é aquela que o Elia tocou, aquela do Julião, aquela que assim... E não tinha. Aí na sequência, era um pré-lançamento. Aí xingavam, né? Tudo mafioso. Aí vinha de porrada. Aí tinha que aguentar isso, né? Os caras só tocam porque... Eu não, eu queria ver a pista pegando fogo. Eu não segurava nada. Tudo que vinha, o que eu fazia é o seguinte, eu dava uma peneirada, já tinha feito um ouvido, já sempre falava, ó, isso aqui, vocês fazem mais uma filtrada, dá mais uma filtrada aí, isso aqui é um repetido, já vai pra loja, o que sobrar daí eu mando pra loja lá, vai de meio. Teve tanto disco do mundo que o Oswaldo trazia, que ficava jogado lá na Sound, que eu sempre gostei de fazer o começo, porque o começo eu acho que sempre foi um laboratório. Sim, sim, sim. Sempre, sempre, sempre. Cara, o que eu toquei de música antes, que depois foi virando assim. Vai virando. Aí eu achava, eu adorava, cara, e ia experimentando, velho, tipo, umas viravam e outras. O começo pra mim é o... Eu adorava, cara. Exatamente, tem gente que reclama. Não, é porque não tem esse laboratório, hoje em dia não tem, justamente por isso, mas por causa desse formato de uma hora. Exatamente. Às vezes nem é tanta culpa dos caras, é porque é imposto isso, então não tem pra onde você correr. Pode crer, pode crer. É difícil. Aliás, essa matéria recente do Hangar Deer sempre disse isso, mas essa matéria agora fala disso. Exatamente, mas ele sempre falou isso, né? Sempre batendo essa tecla, que não tem condições de você tocar uma coisa uma hora aqui. É. Acaba sendo pior do que você tocar mais tempo, não é verdade? Por isso que não se tem mais hit. É, não tem mais baileiro, cara. Hoje não tem hit. É. Hoje não se tem mais hit. Não tem, não tem mais baileiro. E dura muito pouco, né? Aquilo que teoricamente se fala popular, dura pouquíssimo. É porque a escola de hoje em dia, nossa escola, qual que era a nossa escola, mano? Você pegava a Warrior, você fazia, por exemplo, você tocava a noite inteira na Warrior? Não. Não, mas pegou já. Nem tocou ou tocava lá, só falava. Mas alguém tocava. Mas alguém tocava. Eu entendo, claro. Não, mas existia uma sequência. Existia, existia. Onde tem isso hoje? Exato, não tem. O cara chega no meio da noite e ele já tem que enxergar com os dois pés no peito. Exato. Assim, não, malandro? É. Mas o dono que tá lá que não entende porra nenhuma. Vai falar que é ruim. Esse moleque tocou aí não aconteceu porra nenhuma. Acabou. Acabou. E o cara não tem tempo. E às vezes quando ele tá ali vendo qual que o bicho vai pegar, já acabou. A coisa é enlatada. É enlatada. A coisa é enlatada. A hora que esquentou, acabou. A hora que esquentou que o cara conseguiu levar a galera pro lado dele. Valeu, acabou, 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 acabou. Infelizmente. Falando nisso, hoje cada um vai tocar uma hora, mas não é por ter esse problema. Ah, mas é porque não cabe também, né? Exato. Porque já existem os hits, não é? Então cada um, teoricamente, vai tocar ali o que acha que convém para o horário. E nenhum DJ vai foder ninguém. E vai ser uma festa sensacional que você deve ir. Deve chamar os seus amigos pra ir também, pra curtir conosco essa festa que começa 11 da noite. Garage Club Barra Funda. Todo mundo convidado. Quem não está aqui hoje? Ó, e cheguem cedo porque tem bastante coisa de house legal, né? Legal. Eu vou chegar cedo. Eu queria, aproveitando a oportunidade. Por favor. Dar aqui em primeira mão que o ano que vem, em 2016, o Sound Factory vem com tudo. Não será uma casa, mas serão festas trimestrais. Olha aí. E espetaculares. Olha isso. São bons, são bons. Olha isso aí, olha aí. Tô voltando, tô voltando. Isso a gente não sabia, porra. Não será um clube, não será um clube, mas será uma festa itinerante. Festa, sonho. Que bacana. Grande expressa do Sound Factory na beira da piscina. Olha aí. Vai gostar. Então, se preparem pra março. Vai compramos sua sunguinha. Você precisa, então, você falou em beira da piscina. Em beira da piscina. Em beira da piscina. Nós temos que chamar esse cara aqui. Posso colocar aqui só um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá. Temos que colocar esse cara aqui. Olha só. Não, você não vai botar de papalaxe. Olha aqui, moçada. Tô adorando esse papo. Na crítica. Eu me sinto na obrigação de dar algumas mensagens pra vocês. Eu tenho 64 anos. Pra vocês, como falo pros meus filhos. Você é o que você pensa. Pense grande. Cuidado que teus sonhos podem virar realidade. Eu sempre gostei de mulheres, de sexo e de boemia. Eu criei um mundo. Eu mudei o conceito da prostituição e da sexualidade no mundo. Ou no Brasil. O que você é? No Brasil, com certeza. Eu tretei polícia, tira, hipocrisia, falsidades. O que você é? Briguei pelo que eu acredito. O que você é? Sabe o que aconteceu? Me tornei o Steve Jobs da Bússia. O Oscar Maroni é nosso herói. O Dano Bahamas. Esse é nosso herói. Essa mensagem tá rolando aí no WhatsApp. Pense grande. Pense grande. Cara, olha. É muito eu como empreendedor que eu falei. Caralho, fudeu, né? Puta, agora vou investir em você também. Nossa senhora. Bom, mas então vai ter um clube à beira da piscina. Então já pode esperar que vai ter bastante coisa bacana rolando. E aí? 2016 a partir de março. Deus quiser. Centro de São Paulo. Centro de São Paulo. Puta, que... Ó, sabia disso, Elia? Sabia disso, Elia? Não, não. Ah, meu bem. Tá quentinho. Ah, não tem mais a Metro FM, mas tem a Bantv, rapaz. Quentinho, assinado. Tudo pro ano que vem, 2016. No decorrer dos nossos programas aqui do Mr. Groove Radio, eu vou dar maiores informações. Beleza. Bom, vamos finalizando aqui, que senão a gente vai falar pra caralho. Legal, legal. Porque tem muita coisa pra falar. E a nossa história agora será contada através de música. Hoje, a partir de meia-noite, na pista. Tuas pistas. Onze, 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 onze. Onze, porra. Onze, onze, onze. Caraca. Hoje de onze, porra. É onze, ó. Então ainda é hoje. O Pixote te mata, velho. É verdade. É ele que abre. É verdade. Não estão aqui hoje DJ Grace Kaledun, problemas pessoais, DJ Gu, quem mais tá faltando aqui? O Yes America e o Pixote serão os convidados. É isso mesmo? O Julião já falou. Não, o Kleber Barre e o Pixote. O Yes America tá aqui. O Yes America tá aqui. Desculpa. Kleber Barre e o Pixote são os convidados e vão estar hoje à noite lá pra fazer o som pra gente também. Então confira o line-up aí na página oficial do evento, confirme sua presença se ainda não confirmou e vai dançar hoje lá com a gente. Valeu, Yes America. Valeu. Queria agradecer de antemão o Oswaldo pela oportunidade de ter trabalhado na sound, enfim, o Manuel, enfim, várias pessoas aí. Agradecer a DJ Ban pela oportunidade de estar aqui abrindo espaço pra gente falar e divulgar essa festa super bacana e convidar todos pra chegar junto na festa aí a partir das onze horas lá na Barra Funda, Avenida Barra Funda, qual o número, Vannis? Rua Barra Funda. Rua Barra Funda ali na Barra Funda. Virou a linha primeiro. Puta Barra Funda. Na frente da linha do trem. É, na frente da linha do trem. Tem o número no evento também da festa aí, a galera pode conferir aí no Facebook. E Lia, deixa os seus comentários. Espero todo mundo lá hoje, vamos fazer uma festa bem divertida, essas festas são legais porque hoje em dia a gente só vê as pessoas virtualmente, né? É foda, né? Eu fico bem feliz quando vejo essa galera, cara. Então, a gente, todo mundo junto, vê que tá todo mundo bem pra mim. Então, vai lá participar junto com a gente hoje. Finaliza aí, meu amigo. Bom, eu tô morrendo de saudades, né? Posso falar, tem muito o que falar, quero encontrar você na pista hoje lá no Garage Club. Você é o Steve Jobs do Underground. E queria agradecer também você pelo espaço aqui. Essa produção maravilhosa. Você sempre, linha de ponta, ponta de linha aí de tecnologia, fazendo esse investimento bonito aí pra música eletrônica. E gostaria de agradecer muito você ter aberto esse espaço pra gente. E que tamo juntos. Sempre, se Deus quiser. Sempre, pô. De empregado que ganhava mal pra caralho. Vai ser feliz. Legal, era ruim. Nossa senhora, ó. Caralho, velho. Ah, ser um parceiro hoje tá bom. Hoje nós estamos ganhando. É ruim, é ruim. Obrigado, Oswaldo. Valeu, hoje tem então o Super Festa a partir de 11 da noite, caralho. Garage Club, todo mundo lá. É o Sound Factory Revival oficial. Eu ia contar que o Oswaldo era o cara, era o único cara que tinha celular, velho. Agora que eu lembrei... Eu ia contar que o Oswaldo era o que era o cara que tinha celular, velho. Então, eu ia contar que o Oswaldo era, com você... Obrigado.